Música 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 Corajate Você vai encontrar Uma taxa pra tudo não dá pra escapar Se quer dirigir tem que pagar E até pra respirar vão te baixar Corajate Taxate O regra imposto Nas bolsinhas e no totinho Meio bem disposto Taxate Meio bem tropicanha Mas foi perto da linha Que me deu com banha Música Quer voar nas alturas Então prepare o poço Nas bolsinhas e no totinho Ele é bem disposto Pra voar nas alturas E prometeu picanha Mas foi pé de galinha Que me deu com banha Quer voar nas alturas Então prepare o poço Se duvidar pra andar na rua Vai ter que pagar imposto No meio de taxa No meio de taxa de O custo é brutal Mas a rave continua Me sorri pra não Taxate Taxate O regra imposto Nas bolsinhas e no totinho Meio bem disposto Taxate Taxate Me prometeu picanha Mas foi pé de galinha Que me deu com banha Que me deu com banha Quer voar nas alturas Então prepare o poço Se duvidar pra andar na rua Vai ter que pagar imposto No reino de taxa de O custo é brutal Mas a rave continua No seu inferno a rola Taxate Taxate O regra imposto Nas bolsinhas e no totinho Meio bem disposto Taxate Taxate Me prometeu picanha Mas foi pé de galinha Que me deu com banha